A Câmara Municipal de Nova Lima vai processar uma associação de moradores que denunciou irregularidades nos gastos do legislativo na cidade. A decisão de entrar na justiça contra os próprios cidadãos foi aprovada por nove dos dez vereadores da casa na sessão desta semana. Os vereadores passaram boa parte da única reunião semanal em plenário discutindo as denúncias que apontam supostas irregularidades na gestão de recursos públicos pelo legislativo no ano de 2014. Denúncias que foram divulgadas neste jornal de grande circulação em Nova Lima e apuradas por três moradores da cidade, integrantes da Amavise, Associação dos Moradores do Vila da Serra e Vale do Sereno. O vereador Gilson Marques, que pode ter o mandato cassado pela reprovação das contas de campanha e por ser acusado de intermediar a doação de um terreno para uma igreja evangélica, propôs que a associação fosse processada. O que esse pessoal está fazendo, Sr. Presidente? Eu sugiro ao senhor que, em nome da casa, processe esse povo também, sabe? Abra um processo em cima deles lá para ver se eles se comportam como gente. O requerimento dele teve a aprovação da maioria dos vereadores. Eu quero que eles respondam o processo por calumniar a vida dos vereadores, dizendo que nós ganhamos 400 mil reais por reunião, dizendo que nós só trabalhamos uma, duas horas por semana. Os moradores integrantes da associação começaram a investigar as contas da Câmara dos Vereadores no fim do ano passado, quando o legislativo estava prestes a aprovar um projeto da prefeitura que aumentava o valor do IPTU em mais de 500%, o que gerou uma revolta em toda a população, que pressionou e esse aumento acabou não sendo aprovado. Na mesma época, o relatório com as denúncias de mau uso do dinheiro público pela Câmara no ano de 2014 foi entregue ao Ministério Público, que agora investiga o caso. Sérgio é vice-presidente da Amavise e um dos moradores que denunciaram supostas irregularidades ao Ministério Público. Nós ficamos escandalizados de uma Câmara com apenas 10 vereadores ter uma despesa anual em 2015 de 20 milhões de reais. E pior, com um orçamento para 2016 de quase 30 milhões de reais. Além dos gastos serem abusivos, muitos deles foram feitos sem cobertura de nota fiscal e irregularidades diversas. A população quer explicações. As associações de moradores, tanto a população, têm o direito de fiscalizar o poder público. Se houve mau uso, tem que ser esclarecido, né?